Para excluir um usuário na fechadura inteligente LN5000, pressione a tecla Enter por 5 segundos e acesse com a biometria ou senha do administrador. Aperte a tecla Enter e quando a mensagem Menu aparecer no visor, pressione o número 2, Delete User, e a tecla Enter para confirmar. Quando a mensagem Enter User ID aparecer na tela, será necessário digitar duas vezes o ID do usuário a ser apagado conforme mensagem que aparece na tela. Pressione novamente a tecla Enter e a mensagem Sucesso será exibida, confirmando o sucesso da exclusão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho